O Desejado de Todas as Nações Capítulo XV Nas Bodas Jesus não começou seu ministério por alguma grande obra perante o Sinédrio em Jerusalém. Numa reunião familiar, em pequenina vila Galiléia, foi manifestado seu poder para aumentar a alegria das bodas. Assim mostrou sua simpatia para com os homens e desejo de lhes proporcionar felicidade. Tentado no deserto, bebera ele próprio o cálice da aflição. Dali saíra para oferecer aos homens uma taça de graças celestiais, mediante sua bênção que santificaria as relações da vida humana. Do Jordão, voltara Jesus à Galiléia. Devia haver um casamento em Caná, pequena vila não distante de Nazaré. Os noivos eram parentes de José e Maria, e sabedor dessa reunião de família, Jesus se dirigiu a Caná, sendo com os discípulos convidado para a festa. Aí, se encontrou novamente com sua mãe, de quem estivera separado por algum tempo. Maria ouvira falar na manifestação às margens do Jordão, quando do batismo dele. As novas foram levadas a Nazaré, evocando novamente em seu espírito as cenas que, por tantos anos, ocultara no coração. Como todo Israel, Maria fora profundamente comovida pela missão de João Batista. Bem se lembrava ela da profecia feita em seu nascimento. A ligação dele com Jesus avivava-lhe novamente as esperanças. Mas também lhe haviam chegado notícias da misteriosa retirada de Jesus para o deserto e sentia-se opressa por aflitivos pressentimentos. Desde o dia em que ouvira o anúncio do anjo, no lar de Nazaré, entesourara Maria todo o sinal de que Jesus era o Messias. Sua doce e abnegada existência assegurava-lhe que ele não podia ser outro senão o enviado de Deus. Todavia, também lhe sobrevinham dúvidas e decepções e ela anelara o tempo em que sua glória se houvesse de manifestar. A morte a separara de José, que com ela partilhara do ministério do nascimento de Jesus. Não havia agora ninguém mais a quem pudesse confiar suas esperanças e temores. Os dois meses anteriores tinham sido muito dolorosos. Fora separada de Jesus, em cuja simpatia encontrava conforto. Ponderava as palavras de Simeão. Uma espada traspassará também a tua própria alma. Lucas 2, 35 Recordava os três dias de angústia quando julgava Jesus para sempre perdido para ela e era com ansiedade de coração que lhe aguardava o regresso. Por ocasião das bodas encontrou-o o mesmo filho terno e serviçal. No entanto, não era o mesmo. Seu semblante mudara. Apresentava os vestígios da luta no deserto e uma nova expressão de dignidade e poder testificava de sua celestial missão. Achava-se com ele um grupo de homens moços cujos olhos o seguiam com reverência e que lhe chamavam mestre. Esses companheiros contaram a Maria o que tinham visto e ouvido por ocasião do batismo em outras partes. E concluíram declarando Avemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. João 1, 45 Ao reunirem-se os convidados, muitos pareciam preocupados com algum assunto de interesse absorvente. Uma contida excitação dominava a assistência. Pequenos grupos conversavam entre si em tom vivo, mas dominado, lançando olhares indagadores para o filho de Maria. Ao ouvir esta, o testemunho dos discípulos quanto a Jesus, alegrara-se com a certeza de não haverem sido vãs suas tão longamente acariciadas esperanças. Entretanto, teria ela sido mais que humana, não se lhe houvesse misturado a essa santa alegria um traço do natural orgulho de mãe amorosa. Ao ver os muitos olhares voltados para Jesus, anelava que ele demonstrasse aos assistentes ser realmente o honrado de Deus. Esperava que houvesse oportunidade de ele operar um milagre diante deles. Era costume naqueles tempos que as festas de casamento continuassem por vários dias. Verificou-se nessa ocasião, antes do fim da festa, haver-se esgotado a provisão de vinho. Isso causou muita perplexidade e desgosto. Era coisa fora do comum dispensar o vinho em ocasiões festivas e a ausência do mesmo pareceria indicar falta de hospitalidade. Como parenta dos noivos, Maria ajudara nos preparativos da festa e falou agora a Jesus dizendo, Não tem vinho. Essas palavras eram uma sugestão de que ele poderia suprir a necessidade. Mas Jesus respondeu, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa resposta, abrupta como nos possa parecer, não exprimia frieza nem descortesia. A maneira de o Salvador se dirigir à sua mãe estava em harmonia com os costumes orientais. Era empregada para com pessoas a quem se desejava mostrar respeito. Todo o ato da vida terrestre de Cristo estava em harmonia com o preceito dado por ele próprio. Honra a teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, 12 Na cruz, em seu derradeiro ato de ternura para com sua mãe, Jesus dirigiu-se a ela da mesma maneira ao confiá-la ao cuidado do mais amado discípulo. Tanto na festa nupcial como ao pé da cruz, o amor expresso no tom, no olhar e na maneira era um intérprete de suas palavras. Em sua visita ao templo na infância, ao desvendar-se diante dele o mistério de sua obra, Cristo dissera a Maria Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2, 49 Essas palavras ferem a nota tônica de toda a sua vida e ministério. Tudo estava subordinado à sua obra, a grande obra de redenção para cujo cumprimento vier ao mundo. Agora, repetiu a lição. Havia risco de Maria olhar as suas relações com Jesus como lhe dando sobre ele especial direito, bem como o de até certo ponto o dirigir em sua missão. Ele lhe fora por 30 anos filho obediente e amoroso e seu amor não mudara. Agora, porém, lhe cumpria tratar da obra do pai. Como filho do Altíssimo e Salvador do mundo, laço algum terrestre o deve afastar de sua missão ou influenciar-lhe o procedimento. Deve estar livre para fazer a vontade de Deus. Essa lição destina-se também a nós. Os direitos de Deus são superiores mesmo aos laços das relações humanas. Nenhuma atração terrestre nos deve desviar os pés da vereda que ele nos manda trilhar. A única esperança de redenção para nossa raça caída está em Cristo. Maria só podia encontrar salvação mediante o Cordeiro de Deus. Não possuía em si mesma nenhum mérito. Seu parentesco com Jesus não a colocava para com ele em posição diversa espiritualmente da de qualquer outra alma humana. Isso se acha indicado nas palavras do Salvador. Ele torna clara a distinção entre sua relação para com ela como filho do homem e filho de Deus. O laço de parentesco entre eles não a coloca de maneira alguma em pé de igualdade com ele. As palavras ainda não é chegada a minha hora indicam que todo o ato da vida de Cristo na Terra era cumprido no plano que existira desde os dias da eternidade. antes de vir à Terra o plano jazia perante ele perfeito em todos os seus detalhes. Ao andar entre os homens porém era guiado passo a passo pela vontade do Pai. Não hesitava em agir no tempo designado com a mesma submissão esperava até que houvesse chegado a oportunidade. Ao dizer a Maria que sua hora ainda não havia chegado respondia Jesus ao inexpresso pensamento dela a expectativa que juntamente com seu povo ela acariciara. Maria esperava que ele se revelasse como o Messias e tomasse o trono de Israel mas o tempo não havia chegado não como rei mas como homem de dores e experimentado nos trabalhos aceitara Jesus a sorte da humanidade mas se bem que sua mãe não possuísse conceito exato da missão de Cristo nele confiava implicitamente a essa fé correspondeu Jesus foi para honrar a confiança de Maria e fortalecer a fé dos discípulos que realizou o primeiro milagre os discípulos haveriam de encontrar muitas e grandes tentações para incredulidade para eles as profecias haviam tornado claro indiscutível que Jesus era o Messias esperavam que os guias religiosos o recebessem com confiança ainda maior que a deles próprios declararam entre o povo as maravilhosas obras de Cristo e sua própria confiança na missão dele mas pasmaram e sentiram-se cruelmente decepcionados pela incredulidade o preconceito profundamente arraigado e a inimizade para com Jesus manifestados pelos sacerdotes e rabis os primeiros milagres do salvador fortaleceram os discípulos para enfrentar a oposição sem se desconcertar absolutamente com as palavras de Jesus Maria disse aos que serviam à mesa fazei tudo quanto ele vos disser assim fez ela o que podia para preparar o caminho para a obra de Cristo ao lado da entrada estavam seis grandes talhas de pedra e Jesus pediu aos servos que as enchessem d'água assim foi feito então como o vinho era necessário para uso imediato disse tirai agora e levai ao mestre Sala em lugar da água com que haviam sido cheias as talhas saiu vinho dali nem o mestre Sala nem os convidados em geral tinham percebido que a provisão de vinho se acabara provando o que os servos levaram o mestre Sala achou superior a qualquer vinho que já tivesse provado e muito diverso do que fora servido ao princípio da festa voltando-se para o noivo disse todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem então o inferior mas tu guardaste até agora o bom vinho como os homens servem primeiro o vinho melhor e depois o inferior assim faz o mundo com seus dons o que ele oferece pode agradar aos olhos e fascinar os sentidos mas se demonstra incapaz de satisfazer o vinho se transforma em amargura o espírito folgazão em tristeza aquilo que começar com cânticos e alegria termina em fadiga e desgosto os dons de Cristo porém são sempre novos e sãos a festa que provê para a alma não deixa nunca de proporcionar satisfação e alegria cada nova dádiva acrescenta a capacidade do que a recebe para apreciar e fruir as bênçãos do Senhor ele dá por graça não pode haver falta na provisão se permaneceis nele o fato de receber diz hoje um único dom garante a recepção amanhã de um mais precioso ainda as palavras de Cristo a Natanael exprimem a lei do trato de Deus com os filhos da fé com cada nova revelação de seu amor declara ele ao coração que a recebe crês coisas maiores do que estas verás João capítulo 1 verso 50 o dom de Cristo a festa nupcial era um símbolo a água representou o batismo em sua morte o vinho o derramamento de seu sangue pelos pecados do mundo a água para encher as talhas foi levada por mãos humanas mas unicamente a palavra de Cristo podia comunicar-lhe a virtude doadora de vida o mesmo quanto aos ritos que indicam a morte do salvador unicamente pelo poder de Cristo operando pela fé é que tem eficácia para nutrir a alma a palavra de Cristo forneceu ampla provisão para a festa da mesma maneira abundante é a provisão de sua graça para apagar as iniquidades dos homens e renovar e suster a alma na primeira festa que assistiu com os discípulos Jesus lhes deu o cálice que simbolizava sua obra pela salvação deles na última ceia tornou a dá-lo na instituição do sagrado rito pelo qual sua morte deve ser anunciada até que venha 1 Coríntios 11 26 e a tristeza dos discípulos ao separar-se de seu senhor foi confortada com a promessa da reunião pois ele disse desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu pai Mateus 26 29 o vinho provido por Cristo para a festa e o que ele deu aos discípulos como símbolo de seu próprio sangue era o puro suco de uva a esse se refere o profeta Isaías quando fala do novo vinho num cacho e diz não o desperdices pois há benção nele Isaías 65 8 fora Cristo que no velho testamento dera aviso a Israel o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora e todo aquele que neles errar nunca será sábio provérbios capítulo 20 verso 1 ele nunca proveu tal beberagem Satanás tenta os homens a condescendência com apetites que lhes obscurecem a razão e entorpecem as percepções espirituais mas Cristo nos ensina a subjulgar a natureza inferior toda a sua vida foi um exemplo de abnegação para vencer o poder do apetite sofreu em nosso favor a mais dura prova que a humanidade poderia suportar foi Cristo que deu instruções para que João Batista não bebesse vinho nem bebida forte fora ele que dera a mesma prescrição a mulher de Manoá e proferiu uma maldição sobre o homem que chegasse a taça aos lábios do próximo Cristo não contradiz seus próprios ensinos o vinho não fermentado que proveu para os convidados das bodas era uma bebida sã e refrigerante seu efeito havia de pôr o gosto em harmonia com um apetite sã como os convidados na festa notassem a qualidade do vinho fizeram-se indagações que levaram os servos a narrar o milagre os convivos ficaram por algum tempo demasiado surpreendidos para pensar naquele que realizar a maravilhosa obra quando afinal o procuraram verificou-se que se retirara tão quieto que nem os próprios discípulos haviam percebido a atenção dos presentes voltou-se então para os discípulos tiveram pela primeira vez a oportunidade de reconhecer-lhes a fé em Jesus contaram eles o que tinham visto e ouvido no Jordão e acendeu-se em muitos corações a esperança de haver Deus despertado um libertador para seu povo as novas do milagre espalharam-se por toda aquela região e foram levadas a Jerusalém com novo interesse examinaram os sacerdotes e anciãos as profecias que indicavam a vinda de Cristo havia ansioso desejo de saber a missão desse novo mestre que de maneira tão despretenciosa aparecia entre o povo o ministério de Cristo contrastava com o dos anciãos judeus o cuidado deles quanto a tradição e ao formalismo destruíra toda a verdadeira liberdade de pensamento e ação viviam em contínuo medo de contaminação para evitar contato com o mundo mantinham-se separados não só dos gentios mas da maior parte de seu próprio povo não procurando beneficiá-lo nem engrangear-lhe a amizade por considerar sempre essas coisas haviam impedido o desenvolvimento do próprio espírito e estreitado a esfera de sua existência seu exemplo animava o egoísmo e a intolerância em todas as classes do povo Jesus começou sua obra de reforma pondo-se em íntima simpatia com a humanidade ao passo que mostrava a maior reverência para com a lei de Deus censurava a pretensa piedade dos fariseus e tentava libertar o povo dos regulamentos absurdos que o acorrentavam procurava derribar as barreiras que separavam as diversas classes sociais a fim de unir os homens como filhos de uma só família sua presença nas bodas visavam um passo na efetuação desse desígnio Deus dera a João Batista instruções para habitar no deserto a fim de escudá-lo contra a influência dos sacerdotes e rabis e prepará-lo para uma missão especial a austeridade e isolamento de sua vida porém não eram um exemplo para o povo o próprio João não ordenara seus ouvintes que abandonassem seus anteriores deveres pediu-lhes que dessem demonstração de arrependimento pela fidelidade a Deus no lugar em que ele os chamara Jesus reprovava a condescendência própria em todas as suas formas todavia era de natureza sociável aceitava a hospitalidade de todas as classes visitando visitando a casa de ricos e pobres instruídos e ignorantes procurando elevar-lhes os pensamentos das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas não consentia com o desperdício e nem uma sombra de mundana leveandade lhe manchou a conduta todavia achava prazer em cenas de inocente felicidade e sancionava com sua presença as reuniões sociais um casamento judaico era ocasião impressionante e sua alegria não desagradava o filho do homem assistindo a essa festa honrou Jesus o casamento como instituição divina tanto no velho como no novo testamento as relações conjugais são empregadas para representar a eterna e sagrada união que existe entre Cristo e seu povo ao espírito de Jesus a alegria das bodas apontava ao regozijo daquele dia em que levará sua esposa para o lar do pai e os remidos juntamente com o redentor se assentarão para a ceia das bodas do cordeiro diz ele como o noivo se alegra da noiva assim se alegrará de ti o teu Deus nunca mais te chamarão desamparada mas chamar-te ão o meu prazer está nela Isaías capítulo 62 versos 5 e 4 porque o Senhor se agrada de ti ele se deleitará em ti com alegria calar-se-á por seu amor regozijar-se-á em ti com júbilo Sofonias capítulo 3 verso 17 ao ser concedida ao apóstolo João uma visão das coisas celestiais escreveu ele e ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia pois já o Senhor Deus todo poderoso reina regozijemos e alegremos-nos e demos-lhe glória porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro Apocalipse capítulo 19 versos 6 7 e 9 Jesus via em cada alma alguém a quem devia ser feito o chamado para seu reino aproximava-se do coração do povo misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar procuravam nas ruas públicas nas casas particulares nos barcos na sinagoga as margens do lago e nas festas nupciais ia-lhe ao encontro em suas ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares levava suas instruções às famílias pondo-as assim no próprio lar sob a influência de sua divina presença a poderosa simpatia pessoal que dele emanava conquistava os corações retirava-se muitas vezes para as montanhas a fim de orar a sós mas isso era um preparo para seu labor entre os homens na vida ativa desses períodos volvia para aliviar o enfermo instruir o ignorante e quebrar as cadeias aos cativos de satanás era pelo contato pessoal e a associação que jesus preparava os discípulos ensinava-os às vezes sentado entre eles na encosta da montanha outras às margens do lago ou caminhando em sua companhia revelava-lhes os mistérios do reino de deus não ceremoniava como fazem os homens hoje em dia sempre que os corações se achassem abertos para receber a divina mensagem desdobrava as verdades do caminho da salvação não ordenava seus discípulos que fizessem isso ou aquilo mas dizia segue-me nas jornadas através de campos e cidades levava-os consigo para que vissem como ensinava o povo vinculava-lhes os interesses aos seus próprios e eles se lhe uniam na obra o exemplo de cristo de ligar-se aos interesses da humanidade deve ser seguido por todos quantos pregam sua palavra e todos quantos receberam o evangelho de sua graça não devemos renunciar a comunhão social não nos devemos retirar dos outros a fim de atingir todas as classes precisamos ir ter com elas raramente nos virão procurar de modo próprio não somente do púlpito é tocado o coração dos homens pela verdade divina outro campo de labor existe mais humilde talvez mas igualmente prometedor encontra-se no lar do humilde e na mansão do grande na mesa hospitaleira e em reuniões de inocente entretenimento como discípulos de cristo não nos misturemos com o mundo por mero gosto do prazer para unir-nos a eles na tolice tais associações só podem trazer prejuízo nunca devemos sancionar o pecado por nossas palavras ou ações nosso silêncio ou nossa presença aonde quer que formos devemos levar conosco Jesus e revelar a outros que precioso é nosso salvador os que buscam esconder sua religião porém ocultando-a dentro de muros de pedra perdem valiosas oportunidades de fazer bem por meio das relações sociais o cristianismo se põe em contato com o mundo todo o que recebeu divina iluminação deve lançar luz sobre o caminho dos que não conhecem a luz da vida todos nós devemos tornar testemunhas de Jesus o poder social santificado pela graça de Cristo deve ser aperfeiçoado em atrair almas para o salvador demos a conhecer ao mundo que não nos achamos absorvidos egoisticamente em nossos próprios interesses mas desejamos que os outros participem das bênçãos e privilégios que gozamos mostremos-lhes que nossa religião não nos torna faltos de simpatia nem exigentes que todos quantos professam haver encontrado a Cristo sirvam como ele fez ao bem dos homens nunca deveríamos dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são uma gente triste descontente se nossos olhos estiverem fixos em Jesus veremos um compassivo redentor e havemos de receber luz de seu semblante onde quer que reine o seu espírito aí habita a paz e haverá alegria também pois há uma calma e santa confiança em Deus Cristo se compraz em seus seguidores quando mostram que embora humanos compartilham da natureza divina não são estátuas mas homens e mulheres animados seu coração refrigerado pela graça divina abre-se e expande-se ao sol da justiça a luz que sobre eles incide refletem-na sobre outros em obras iluminadas pelo amor de Cristo cerdo o ... o